Olha, aconteceu na tarde de hoje o prêmio Gertrudez Maria. O que vem a ser? É a premiação, a conclusão do projeto Sustentabilidade e Inovação Social do Tribunal Regional do Trabalho, né? Quem acompanhou a soleridade e traz mais informações é Thais Aurélia. Explica aí que prêmio é esse e como é, Thaisa? Em fevereiro, o Tribunal Regional do Trabalho aqui da Paraíba tem realizado um trabalho com comunidades quilombolas do Estado e desse trabalho resultou num prêmio, que é o que está sendo entregue na tarde desta quarta-feira. Eu converso agora com a Jamile Cunha, que é assessora de projetos sociais aqui do TRT 13. Muito obrigada pela tua participação. É uma celebração, uma culminância de meses de trabalho e eu acho que teve um resultado muito satisfatório, tanto para o Tribunal e principalmente para essas comunidades. Explica pra gente. Exatamente isso. Nós estamos hoje aqui celebrando a presença quilombola no Estado da Paraíba, esse Estado que tem uma presença significativa, né? São mais de 50 comunidades e com esse projeto, né? O Aquilomba Paraíba, nós conseguimos chegar em todas as comunidades. Então, o primeiro passo do projeto foi a doação de quase 300 computadores, né? Essa doação foi feita pelo Tribunal Regional do Trabalho e após esse primeiro momento, nós chegamos em 12 territórios com uma formação. Uma formação para trabalhar temas importantes, nós consideramos importantes aqui na Justiça do Trabalho. Então, a gente discutiu enfrentamento ao trabalho infantil, agenda 2030 da ONU, direitos humanos, letramento digital, falamos também sobre empoderamento feminino, sobre violência de gênero. Então, foi uma formação bem completa, né? E agora nós estamos aqui recebendo essas comunidades quilombolas, 12 comunidades quilombolas, aqui da região de uma pessoa, mas também até do sertão da Paraíba. Muito bom esse trabalho, né? Esse trabalho é muito importante, né? Para dar sustentabilidade e também apoio a essas pessoas, né? Muito bacana mesmo. Isso, gostei. Olha, está...